Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Tá no ar o Arena Alterosa, muito bom dia pra você, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, é hora da gente falar de esporte na tela da TV Alterosa, que é a TV que o mineiro vê. A partir de agora você fica sabendo tudo que é destaque no esporte da Zona da Mata, Campos das Vertentes e claro, quarta-feira recheado de gols, vários campeonatos rolando, Libertadores, Copa do Brasil e também os estaduais, isso tudo você vai ver agora na tela do Arena Alterosa. Eu, Fernando Júnior, vou junto com você até as 11h30 e claro, já faço convite pra você de casa participar comigo, enviar a sua mensagem, deixar também a sua opinião pelo 98410-9434. Destaque do nosso programa de hoje, olha só, a gente vai conversar bastante sobre o Baeta, o Tupinambás, que estreia neste final de semana, no módulo 2 do Campeonato Mineiro e tá cheio de novidades pra apresentar pra você de casa que tá acompanhando o Leão do Poço Rico. E pra gente conversar bastante sobre o Tupinambás, eu tô tendo o prazer de receber aqui essa dupla de fera, o Ronei Testa, que é responsável pelo departamento de marketing da equipe. Seja bem-vindo, Ronei, bom dia. Bom dia, Fernando, todos os telespectadores da Arena. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você e vamos falar muito aí das novidades do Baeta aí hoje. Prazer é todo nosso. Do outro lado, comandante do Leão Lúdio Santos. Tudo bem, Lúdio? Seja bem-vindo à Arena, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fernando. É um prazer estar falando aí pra todos os telespectadores. A gente vem aí pra cidadinhos de fora que me acolheu tão bem e fica muito grato de estar podendo falar pra todos. Legal. Antes de a gente falar das novidades, Ronei, também, o Lúdio, o Baeta já estreia no final de semana, né, contra o Social. O Lúdio, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Em relação a tempo, né, desde a sua chegada até o Baeta, a formação desse novo elenco, né, algumas peças permaneceram, outras novas chegaram pra essa novidade, né, do módulo 2 do Campeonato Unido. Você pode passar já pro torcedor do Tupinambás esse tempo de preparação até a estreia do final de semana? É, nós estamos aí completando quatro semanas de preparação, um tempo razoável pra que se formate a equipe. Não vou falar que é um tempo, não é pouco, mas também não é um grande tempo. Mas a gente conseguiu, nessas quatro semanas aí, montar uma equipe bem competitiva, uma equipe que tende a ser bem organizada dentro de campo, pra que a gente consiga fazer com uma equipe jovem aí uma grande competição. Legal, estreia contra o social, né, e só antes de a gente passar mais detalhes sobre a estreia, horário, enfim, as vantagens que o torcedor vai ter, deixa eu conversar aqui com o Ronei o seguinte, o Ronei, na terça-feira o Tupinambás fez o lançamento oficial do site, né, o uniforme novo, portal da transparência no site, programa sócio-torcedor, enfim, muitas novidades pro torcedor do Baeta acompanhou toda a segunda divisão do Campeonato Mineiro e agora estreia no módulo 2. O site já está no ar, quem quiser saber essas informações todas é só acessar, né? Exatamente, é www.tupinambásfc.com.br, já está no ar e foi um trabalho, na verdade, os lançamentos de terça-feira, site, sócio-torcedor, portal transparência, são um complemento do nosso início de trabalho há seis meses atrás, no início da segunda divisão. Foi um trabalho praticamente iniciado do zero, né, totalmente do zero, o clube é nove anos nativo, então a gente teve esse desafio após o convite do Alberto, eu assumi essa área juntamente com o Vitor, né, o Vitor, o Luiz, a gente faz essa parte de comunicação, marketing, e foi o desafio, desde o princípio, resgatar e fortalecer a marca do Tupinambás, né, é o grande desafio nosso. E, graças a Deus, a gente conseguiu, nesses primeiros seis meses, fazer um trabalho da nossa avaliação positivo e agora a gente vem para complementar com essas novas ferramentas para aproximar ainda mais o torcedor, os empresários, os parceiros do Tupinambás. Legal, a gente está vendo algumas imagens aí do site, né, do Baeta. O Lúcio, para você que fica na beira do campo ali, comandando a equipe, mas claro, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar sobre essa modernidade no futebol. Essa aproximação que o site proporciona, né, dessa inovação do departamento de marketing, o pessoal que trabalha no bastidor, é sempre muito importante, né, eu acho que é isso que cativa o torcedor mesmo, né, principalmente o Baeta, agora que depois de tanto tempo fora do futebol profissional, voltou, né, conquistando a segunda divisão, e agora no módulo dois, acho que aproxima e cativa ainda mais o torcedor para o Leão, né. Eu acho que são ações extremamente importantes que o clube está desenvolvendo. O avanço da tecnologia tem permitido a todos o acesso à informação, e o clube vem tentando cada vez mais fornecer informações para aproximar o nosso torcedor do clube. Eu acho que são ações extremamente profissionais e que caminham aí de acordo com a modernidade do futebol. Importantíssimas para que o torcedor conheça a nossa equipe, conheça o nosso trabalho, esteja realmente participando junto com a gente durante essa campanha, que eu acho que precisa ser uma união primordial para a gente, para a gente conseguir o sucesso. Bacana. Ô, Lúcio, em 2014, você esteve aqui em Juiz de Fora, trabalhando no Tupi, né, como auxiliar técnico, chegou a comandar a equipe do Campeonato Mineiro, se não me engano, por duas partidas, né? Duas partidas, sim. Do Campeonato Mineiro. Trabalhou na base América Mineiro, do Botafogo, né, do Rio de Janeiro, como você encarou, né, esse convite de estar de volta de Juiz de Fora, e principalmente resgatando o Tupinambás, né, como eu disse, depois de anos fora do cenário do futebol, time novo, né, passando por reestruturação também em relação à sede, e claro, fica aquela expectativa do torcedor também, que por tantos anos torceu para o Tupinambás. É, para mim é um projeto inovador, é um projeto que caminha aí de acordo com as tendências do futebol. Hoje a tendência do futebol são que sejam montados projetos desse, como clubes e empresa, para que a gente consiga permitir para o atleta jovem uma sequência do processo de formação. A ideia do clube caminha muito de acordo com o que eu penso de futebol. Hoje o gargalo, a transição do atleta sub-20 para o atleta profissional, é o processo mais complicado, muitas das vezes o atleta tem potencial, mas não tem espaço para ele na equipe profissional, e esse atleta passa a desmotivar e frequentar clubes do interior, que talvez não tenham uma estrutura adequada para que ele continue o seu desenvolvimento. E o projeto do Barreta hoje é esse, até por questões financeiras. O clube não tem um poder financeiro para conseguir no mercado grandes contratações, mas tem uma credibilidade, tanto da gestão quanto da comissão técnica, para convencer atletas de potencial a virem encarar o projeto. E essa é a ideia nossa. Então hoje a gente tem uma equipe jovem, uma equipe com bons laços de formação, atletas que passaram seis, sete, oito anos nas categorias de base cruzeiro, atlético, América, Grêmio, Figueirense, mas que ainda são muito jovens. E que precisam de um processo de treinamento e uma sequência de trabalho para que consiga amadurecer, para voltar a jogar em grandes clubes. Então o projeto do clube é esse, eu tenho uma formação de categorias de base longa, e acredito que com o conhecimento a gente vai conseguir fazer com que esses atletas evoluam e consigam no futuro breve representar de forma grandiosa a equipe do Barreta e conseguir uma sequência na carreira deles. A equipe tem respondido muito bem ao processo de treinamento, ao modelo de jogo que a gente está implementando. Desde o início do trabalho a gente não tem treinado por treinar, a gente já vem treinando de acordo com a ideia de jogo que a gente precisa, que é uma forma de a gente maximizar o nosso tempo. O nosso dia a dia tem sido muito proveitoso e eu acredito que o grande problema que a gente vai ter é realmente a sequência de ritmo de jogo. Fora isso, a equipe está preparada para estrear no domingo. Bacana, porque eu vou te perguntar um pouco do perfil da equipe, na representação que você já falou, dessa característica que a equipe precisa ter para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que é bem diferente da segunda divisão e da primeira. Só que antes, Rony, eu vou aproveitar aqui para abrir um espaço, para deixar você também falar os nomes da turma que te ajuda a trabalhar no bastidor, porque é uma turma muito boa, que sempre ajuda o programa com essa parceria, tanto na presença de convidados, hoje com você e com o Lúdio, como foi também na segunda divisão. A gente conseguiu trazer quase que o elenco titular completo aqui no programa. Fica à vontade para falar o nome da turma aí. Na verdade, lá no princípio, o Alberto, pensando em uma equipe para dar um suporte, fez um convite e hoje a gente trabalha o Júlio Serra, mais próximo do futebol, mais próximo do Alberto, do Lúdio. E nessa área mais da comunicação, do marketing, além de mim, trabalha o Vitor, o Alberto, o Aloysio Guedes, que mais responsável pela TV Baeta. A gente faz todo esse trabalho, desenvolve todo esse trabalho, nas redes sociais, site, a gente tem hoje perfil Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, além da TV Baeta no YouTube, agora o site, sócio-torcedor. Então a gente tem ferramentas, todas elas atualizadas diariamente, todas bem abastecidas. Então, assim, à medida do possível, a gente vai buscando fazer esse trabalho da melhor forma possível para estar deixando o torcedor do Baeta, os nossos parceiros, é uma preocupação que a gente tem de estar valorizando a cada dia mais os nossos parceiros, que é um braço importantíssimo para o clube, né? Então a tendência nossa é essa, é fazer esse trabalho cada vez mais forte e, se Deus quiser, com o time também, tendo um bom desempenho dentro de campo, isso facilita ainda mais o bom trabalho da comunicação. Legal. E só lembrando, o site já está no ar, então o pessoal quer conhecer essas novidades, até mesmo daqui a pouco a gente vai falar sobre o programa sócio-torcedor do Pinambás, mas se quem quiser já adiantar alguma coisa, é só acessar o site do Baeta. Bom, já tem uma turma participando comigo aqui, eu estou recebendo o recado do Wallace, do bairro Grajaú, está deixando seu abraço para o Ronei e também para o Luz, falou o seguinte, ó, Fernando, é o seguinte, está mais fácil o Baeta subir, né, para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, para a elite do Campeonato Mineiro e do que o Tupi permanecer, né, que o Tupi está na beira do abismo, está na penúltima colocação, por enquanto, né, no Campeonato Mineiro, joga no sábado em Moriaé contra o Tricordiano, está tendo uma confusão em relação à suspensão temporária que o time de Três Corações recebeu por parte do Tribunal de Justiça Desportiva, né, por não arcar com as taxas de arbitragem. Só que cabe recurso, e claro, o clube está recorrendo, né, foi multado no valor de 20 mil reais, vamos ver se até hoje ou amanhã a gente tem alguma informação. Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem também sobre a chegada do Ailton Ferraz, o novo técnico do Tupi, que já comanda a equipe no sábado, tá bom? Antes a gente continuar conversando aqui com o Lúdio Santos, técnico do Tupi na Base, também com o Ronei Testa, que é o responsável pelo departamento de marketing do clube, vamos mostrar alguns gols de ontem, vou falar de Copa do Brasil. Olha só, o Cruzeiro foi até a Volta Redonda, né, enfrentar a equipe do Volta Redonda e venceu pelo placar de 2x1. A gente vê os gols agora na tela do Arena. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro passou pelo Volta Redonda e se classificou para a segunda fase. Alisson fez o primeiro gol. No tempo final de jogo, Robinho ampliou para o time mineiro. Marcelo acertou o travessão de fora da área e Igor Leite diminuiu para o Volta Redonda no rebote. 2x1, placar final. Bom, pela Copa do Brasil, nós tivemos também Globo e Fluminense. O Fluminense goleou a equipe do Globo pelo placar de 5x2. Se fosse alterosa, SBT, não ia ser esse placar relaxo como foi, né? O golaço do Gustavo Scarpa do meio campo. E falar em golaço, daqui a pouco a gente vai ver um golaço, só que foi contra, né, pelo Campeonato Paulista. O jogador João Paulo de São Bento fez um golaço contra do meio do campo, só que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que agora, antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a gente vai ver uma reportagem sobre o JF Vôlei, que no sábado enfrenta a equipe do Minas. O JF Vôlei sai na sexta colocação na tabela da Superliga, né? Ou seja, mais quatro pontinhos aí já garante vaga no mata-mata da Superliga Masculina. A primeira vez na história do JF Vôlei. A gente vai ver um pouco dessa expectativa para essa partida de sábado que acontece aqui no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Reação. Palavra que resume bem o JF Vôlei. Equipe que tem se desdobrado para não sair da zona de classificação aos playoffs da Superliga Masculina. Última partida, a vitória é com sobra diante do Canoas, fora de casa, por 3-7 a 0. O time está muito compenetrado, está treinando muito forte. No dia a dia de treinamento a gente passa por muitas situações de estar atrás no placar e ter que virar. Então, uma situação construída e que os jogadores estão muito focados em toda partida, mesmo quando estão na frente ou quando estão atrás. E estão procurando fazer o melhor jogo possível. Acho que realmente foram viradas importantes e dentro de outros jogos também tivemos viradas muito importantes. Um grupo que não desiste nunca e que está lutando muito para levar esse projeto longe. Para o comandante, o trabalho para reduzir os erros tem dado resultado. Uma equipe que trabalhou muito bem com o saque. Errou pouquíssimo o saque. Uma equipe que foi muito agressiva no ataque e que quando estava em situação complicada dentro da partida, teve paciência para encontrar o momento certo, a hora certa de ir para um ataque mais forçado. Que soube dosar muito bem, que trabalhou muito bem no bloqueio. Foram 14 pontos contra 1 ponto de bloqueio do adversário. Então, uma equipe que jogou bem todos os fundamentos. Dos erros aos acertos, o JF Vôlei conta com o talento e os 2,17 metros do maior pontuador da Superliga até agora. Renan Zanatta tem 339 pontos. É o mais eficiente na competição quando o assunto é bloqueio. Uma moral e tanta para a equipe. Nosso time é um time muito batalhador. Ele já demonstrou isso no primeiro turno. Tanto contra São Bernardo, nosso primeiro jogo fora, quanto Canoas. Fizemos dois jogos dificílimos de 3x7 a 2x2. Tivemos que correr atrás do placar e não foi diferente nesse turno. Tanto é que aconteceu contra o Maringá. Buscamos um set que foi 33x31. Acho que isso é uma característica do nosso time. Então, o poder de reação e uma busca de uma força interna muito grande. A equipe de Vissorana está na sexta posição na tabela da Superliga. Ou seja, na zona de classificação aos playoffs. A próxima partida é contra o Minas, em casa. Equipe que está na cola do JF Vôlei em sétimo lugar. Restam só cinco rodadas para o fim da primeira fase da Superliga. E o que o time quer nessa reta final é intensidade para manter os bons resultados. Tudo que a gente construiu até agora não nos garante nos playoffs daqui para frente. São cinco jogos dificílimos que temos que correr atrás do resultado. E que se a gente der um vacilo, algum mole, poderíamos ficar fora tendo feito uma campanha espetacular. Então, o ritmo tem que ser intenso, tem que ser pegado, tem que ir para cada jogo como se fosse uma final. E agora na reta final, principalmente, é um foco a mais, uma determinação a mais daquilo que se vem fazendo nas outras partidas. A partida contra o Minas está marcada para seis horas à noite no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seguir com uma mentalidade vencedora. Independente do adversário que a gente encontra, a gente joga para ganhar. A gente está evoluindo muito num jogo muito coletivo, distribuindo a responsabilidade quando a coisa está complicada. Eu acho que cada vez mais estamos entendendo como a gente pode jogar bem e ganhar de qualquer adversário. Então, estamos sempre em busca disso. Bom, então está aí, fazendo convite mais uma vez para o torcedor de JF Vôlei. E sábado, às seis horas, no ginásio da UFJF, JF Vôlei versus Minas. Bom, para a gente continuar, antes da gente seguir com o bate-papo aqui no estúdio, com o Lúdio Santos, o técnico do Baeta, e o Ronei Tessa, do departamento de marketing do Tupinambás, vamos mostrar os gols rapidinho do Campeonato Paulista, né? Ontem, além da Copa do Brasil, Libertadores, nós tivemos também os gols dos estaduais. E para a gente começar, olha só, o Santos, depois de cinco anos disputando o Campeonato Paulista sem perder em casa, ontem acabou perdendo no Clássico para o São Paulo pelo placar de 3x1. Campeão de Santos, querido! Que aumentou com o olé de Vitor Bueno e o toque final de Copete, 1x0. Vamos seguir invictos, pensavam os santistas. Não, não e não. Três vezes não. O primeiro, quem disse, foi o Cueva, cobrando pênalti. E aí, quem bateu o pé mesmo para quebrar o tabu foi o Luiz Araújo. Ele agitou o segundo tempo e fez os dois gols que garantiram a vitória do São Paulo, 3x1. Bom, então tá aí, né? Depois de cinco anos sem perder em casa, ontem o São Paulo conseguiu fazer essa virada para cima do Santos e vencer pelo placar de 3x1. Agora a gente vai mostrar uma curiosidade, né? Também no Campeonato Paulista, só que no interior, olha só que golaço que você vai ver na tela do Arena. Só que foi um gol contra, né? Na partida entre Ituano e São Bento, o João Paulo acabou vacilando, ela tentou recuar para o goleiro. Pegou muito forte na bola, a bola subiu demais, acabou fazendo esse golaço contra, né? E acabou que foi o único gol da partida, então o Ituano venceu o São Bento pelo placar de 1x0. Lembrou um pouquinho o gol do Gustavo Scarpa, né? Só que o gol do Gustavo Scarpa foi a favor e não contra. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho, antes de a gente voltar com as entrevistas aqui no estúdio. E além das entrevistas, eu estou devendo para vocês a reportagem sobre a chegada do Ailton Ferraz, que é o novo técnico também do Tupi, né? Que já comanda a equipe no sábado, tá bom? É rapidinho, fica aí. Muito bem, de volta com o Arena Alterosa. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó. O Didico Caetano, que não perde um programa, está deixando um abraço para o Lúdio, também para o Ronei. Mais recadinho aqui, ó. Bom dia, Fernando e amigos da Alterosa. O Baeta vai subir já já para a elite do Campeonato Mineiro. Esqueceu só de colocar o nome aqui para mim, ó. Mais recadinho lá de Santa Rita de Jacutinga. É a Esther Padilha, está acompanhando o Arena Alterosa. Abraço para você, viu, Esther? Obrigado sempre pela sua audiência. O último recadinho, antes da gente seguir com o programa, deixa eu ver aqui se deixou o nome. Não, né? Então, é o Eduardo, na verdade é o Eduardo, daqui de Rio de Fora, que está participando, dizendo que está na audiência. Obrigado, Eduardo, pela sua companhia. Pessoal, só lembrando o seguinte, se você que está em casa, perdeu o primeiro bloco da entrevista com o Lúdio Sampo, também com o Ronei Testa, ou alguma reportagem, é só você acessar daqui a pouquinho a página do Arena no Facebook, tá bom? facebook.com.br arenaalterosa.jf, que lá você não perde nada, a gente publica na íntegra, tanto o Arena Alterosa, quanto também as reportagens. Só falando da internet, eu tenho um recado para você, que está aí em casa acompanhando o nosso programa. Se você quer uma internet segura, de qualidade, claro que vai até você. Então, meu amigo, você quer Powerline, que é mais agilidade no atendimento, mais velocidade e, claro, o melhor custo-benefício. E tem mais, tem também TV por assinatura, com os principais canais em HD, com os melhores preços. Na Powerline, você escolhe só internet, ou só TV, ou melhor, TV mais internet. A opção é sua. João sai do trabalho e leva um tempão para chegar em casa, mas, quando chega, fica feliz de contar com a Powerline. Ele não abre mão de internet de qualidade. A Ana, vizinha do João, contratou TV por assinatura da Powerline e garantiu a diversão da criançada. O Marcos, que mora no centro, tem TV mais internet da Powerline. Enquanto ele assiste futebol, a namorada vê séries pela internet de fibra, com altas velocidades e os melhores preços. Powerline, a liberdade de escolha continua. 2102 mil. Muito bem, então, você está esperando o quê, né, para poder assinar a Powerline? 2102 mil é só você ligar, assinar a sua internet, tem também TV por assinatura, tá bom? Deixa eu mostrar aqui essa camisa bonita, que chegou para mim aqui, ó, do Baeta. Já é o novo uniforme, né, o Lúdio e o Rony? Novo uniforme do Tupinambás, aqui camisa de número 9. Deixa eu dar tempo do Lilico fechar aqui para mim, Lilico. Camisa bem bonita do Tupinambás, foi inclusive apresentada, né, na terça-feira, nesse evento super bacana que o Tupinambás fez, né, com a divulgação também do site oficial, programa sócio-torcedor, enfim, cheio de novidades aí para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Aproveitar que a gente está falando do, mostrando da camisa do Baeta, Ô, Lúdio, falei que ia te fazer uma pergunta, né, em relação a perfil de disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Na reapresentação, lembro de você na entrevista falando, né, algumas características que vocês estavam tentando montar no elenco do Baeta para a disputa dessa competição. O que que difere mesmo, né, de fato, da segunda divisão para o módulo 2? O módulo 2 é um jogo muito mais aberto. As equipes jogam basicamente dependendo de bola parada e contra-ataque. Foi a análise que nós fizemos, eu, do segundo semestre, eu já acompanhava o módulo 2, a segunda divisão. E aí, a gente pôde constatar isso, tanto eu como o Alex, que é o auxiliar que trabalha comigo. As equipes jogam mais espaçadas dependendo de contra-ataque. No módulo 2, as equipes são mais consistentes, são as equipes mais fortes fisicamente, com jogadores mais experientes, até por poder colocar sete jogadores acima de 24 anos. Então, a gente vê aí, pelo estudo que a gente já tem, pelo conhecimento das outras equipes, que talvez seja o módulo 2 mais disputado dos últimos anos. A gente não vê, tanto na nossa chave como na outra chave, nenhuma equipe que está entrando simplesmente para participar. Todas as equipes têm reais condições de conseguir uma classificação e até mesmo um acesso. São equipes, com exceção da nossa, todas elas têm dois ou três jogadores conhecidos no cenário estadual e até mesmo nacional, jogadores extremamente reconhecidos. Legal. Antes, a gente até toquei com a tabela do Tupinambás e vou fazer o seguinte, o Lúdio e o Ronei, a gente vai mostrar a chegada do técnico do Tupi e na volta a gente já vai falar um pouco, o Lúdio e o Ronei, do programa sócio-torcedor do Tupinambás, das possibilidades e também das preferências que o torcedor do Tupinambás vai ter assinando o programa. Só que antes vamos mostrar a chegada do Ailton Ferraz, que é o novo técnico do Tupi. Ailton Ferraz estava desempregado e de olho nos estaduais, por isso chega sabendo que a situação do Tupi não é muito boa. O treinador desempregado, ele vê todos os campeonatos, então a gente está ligado em todos, né? Eu venho muito motivado, sabendo o que vou enfrentar. Não é desesperador, falei isso pro pessoal, mas também não é momento de tranquilidade. Eu acho que é um momento de trabalho, de alerta. Ailton foi técnico de várias equipes do Rio de Janeiro, como o Rezende, Volta Redonda, América, Duque de Caxias e o Aldax. Como jogador, passou por grandes clubes, como Fluminense e Grêmio. A gente tem um pouco de experiência dentro do campo e fora do campo também, pra poder ajudar a equipe. Existe um respeito, né? Quando ele vê alguém de peso, existe um respeito até na hora de cobrar uma situação, porque quando cobra dele, você vai lá e faz, executa. O técnico chega pra comandar a equipe na quarta rodada do Campeonato Mineiro. É o segundo ano consecutivo que o Tupi demite treinador no início do estadual. O ano passado, o Júnior Lopes durou apenas duas rodadas. Neste ano, Eder Bastos foi demitido após a derrota sofrida contra o Cruzeiro, por 4 a 0 em Juiz de Fora. Sinal de alerta ligado. A luz vermelha piscou pra que a gente consiga sair dessa. Temos três decisões. Esse primeiro jogo, o Tricordiano. Depois a gente pega o RT em casa. E depois a Caldense. Esses três jogos são fundamentais pra gente, que a gente tem que trabalhar bem na semana pra obter os resultados. Pra tirar o time do penúltimo lugar do Campeonato Mineiro, Ailton conta com o DNA. Em 2011, o filho dele, o atacante Cris, foi campeão brasileiro da Série D com a camisa do Tupi. É uma alegria eu estar aqui porque meu filho jogou aqui. Meu filho foi campeão aqui em 2011. Então, é total alegria. Ele ficou muito feliz. Falou, pô, pai, legal. Passei por lá, fui campeão. Então, juntando tudo isso, eu tenho certeza que pegando a parte positiva dele e trazendo pra cá pra que a gente consiga colocar o Tupi no seu devido lugar. O técnico Ailton Ferraz chegou e já comandou o primeiro treino no Tupi, em Santa Terezinha. A próxima partida do Galo é uma incógnita. A equipe, pela tabela do Campeonato Mineiro, enfrenta o Tricordiano de Três Corações, sábado, em Muriaé. Só que a equipe de Três Corações foi temporariamente suspensa pelo Tribunal de Justiça Desportiva por não pagar taxa de arbitragem. O clube foi mutado no valor de 20 mil reais. Só que, como cabe recurso, o clube vai recorrer. Em nota, o presidente garantiu que vai ter jogo. Bom, e quem também garantiu a partida foi a Federação Mineira de Futebol, apesar da suspensão temporária decretada pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Bom, vamos lá. Falando do programa só aos torcedores, Rony, está baratinho, R$ 29,90 a mensalidade. Quais são os benefícios que o torcedor do Baeta vai ter com a participação do programa? Sim, nós fizemos vários estudos, analisamos vários modelos, tivemos a conclusão que esse seria um plano adequado, pelo valor ser bem acessível, R$ 29,90 por mês. E as vantagens são inúmeras. A entrada gratuita, todos os jogos do Baeta aqui na cidade, acesso à sede social, piscina, as dependências do clube. Vai se tornar mesmo um sócio do clube. Exatamente. Com dependentes até cinco anos, também terão acesso livre com o sócio. Rede de vantagens, que foi uma novidade que a gente trouxe também, com o intuito de agregar o sócio torcedor, mas também com o intuito de movimentar o comércio local. Então, é uma rede de vantagens como funciona. São empresas, pequenas e médias empresas que queiram se tornar parceiro do Tupinambás, têm essa possibilidade, apenas dando descontos nos seus produtos ou serviços. Então, o sócio torcedor vai ter esses descontos, nessas empresas parceiras. Já fechamos algumas no site, os torcedores podem conferir. A Carta Coringa, que foi outra parceria que a gente fechou, muito importante, que todos os sócios torcedor vão receber o cartão, a Carta Black Coringa. Então, ele não vai ter necessidade de comprar revista. Enquanto ele for sócio torcedor, ele não precisa comprar revista. Ele vai ter todos os descontos, todos os benefícios que os conveniados, os parceiros da Carta Coringa oferecem. Apenas apresentando o seu cartão. São muitas vantagens. Pois é, são vantagens infinitas aí. Acesse o site do Tupinambás. Acesse o site do Tupinambás, que tem o link sócio torcedor. Só repetindo o site para a gente. www.tupinambasfc.com.br Tem o link lá sócio torcedor, seja sócio, tem todas as informações lá, preenchimento, cadastro. Bacana. Nosso tempo, felizmente, acabou. Rony, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor Fernando. Obrigado por ter vindo. Sorte, sucesso no Módulo 2, Campeonato Mineiro. E a gente espera na segunda-feira estar trazendo boas notícias da estreia do Bahia. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando que a Arena Alterosa retorna na segunda-feira a partir das 11 da manhã, tá bom? Uma boa quinta e, desde já, um bom final de semana. Até lá, valeu. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos, protegendo o seu patrimônio.